Precisamos de pessoas que sejam corajosas, que não tenham medo daquilo que está por vir. Quando o povo saiu do Egito, Deus então fala para Moisés, manda 12 caras para dar uma olhada na terra que eu já decidi que darei a vocês. Já estava certo, mas aí o que acontece? O povo vai ver, eles não são dominados pela coragem, porque eles não estavam na firmeza do Senhor, eles foram pautados no medo. Voltam 12 caras morrendo de medo. 10 disseram, não temos a menor condição, mas no meio dos 12 tinham dois caras de coragem. O nome deles, Josué e Caleb, eles disseram, o Senhor nos dará a vitória. Você tem reagido como? Como os 10 que têm medo de tudo ou como Josué e Caleb? Uns confiam em carro, outros em cavaleiros. Quem confia no Senhor, consegue a vitória.